Estava faltando 3 minutos para as 11, 3 para as 11, você curtindo aí a nova música da Cláudia Leite na nossa programação, bom dia! Bom dia! Alegria! 3, 6, 2, 8, 3, 4, 4, 1, você ligando, pedindo música, mandando aquele bom dia super especial pra quem você quiser nessa manhã maravilhosa de sábado, sabadasco, 23 de dezembro de 2017. Quem chegou por aqui, está nos visitando, estava nos bastidores, visitando os bastidores da nossa 87,9, nós agradecemos a visita ilustre do Padre Walter aqui de São Felipe, ele que estava em Boa Jesus da Lapa, estive em Boa Jesus da Lapa no mês de outubro, e ele estava lá em Boa Jesus da Lapa também, junto, celebrando as missas lá em Boa Jesus da Lapa, e o Padre Walter está nos visitando, e ele vai deixar aquela mensagem maravilhosa para os ouvintes, para os ouvintes da 87,9, muito bom dia pro seu padre! Bom dia, Jomar, bom dia a todos os ouvintes da São Felipe FM, é uma alegria podermos estar aqui hoje, visitando as instalações, as novas instalações da Rádio São Felipe FM, graças a Deus, gostei de ver a reforma necessária, afinal de contas, vimos que é um espaço que precisava fazer esse investimento, não por vaidade, mas por conta de uma necessidade mesmo, a Rádio São Felipe tem sido também acolhida em tantos ambientes da nossa comunidade, e creio que os que vêm aqui devem também se sentir de igual forma bem acolhido, e já temos a acolhida bem feita por vocês, locutores, trabalhos funcionários da rádio, mas o espaço também a gente sabe que é essencial, e gostei muito do que vi, embora vendo que precisa se fazer ainda muita coisa, né? Que nós possamos também estar à disposição para investir nesse espaço aqui da São Felipe. Faltando um minuto para as onze, qual mensagem, padre, o senhor deixa para o povo São Felipense nessa manhã de sábado, 23 de dezembro, amanhã, 24 de dezembro, véspera de Natal, qual mensagem o senhor deixa, não só para o povo São Felipense, mas para o povo que ouve a promoção do São Felipe FM, as cidades vizinhas, as regiões vizinhas? Muito bem, é um tempo realmente especial, esse tempo já se aproximando do Natal de Jesus Cristo, é um tempo muito especial, e creio que o que nós precisamos nesse momento pensar é na forma como nós vamos estar nos conscientizando do valor e da importância da presença de Deus entre nós. Jesus é o Filho de Deus, é aquele que assume a nossa condição humana para nos tornarmos divinos, é o Salvador que vem habitar entre nós, e essa presença de Jesus, ela deve nos favorecer a promoção da vida. Jesus já está entre nós, e depende agora também nos colocarmos à disposição desse reino para promover a vida de cada irmão e de cada irmã. E essa promoção, ela se dá por meio da prática da justiça, da comunhão, da fraternidade, é a prática do reconhecimento do amor a Deus e ao próximo. Então, eu aproveito esse momento para desejar a vocês, aqui na rádio, ou seja, ao Vá, Jotacei, Mateus e demais, um Feliz Natal, a nossa comunidade, a todos que nos ouvem nesse momento, que esse tempo do Natal seja um tempo favorável, para sentirmos realmente a graça de Deus em nós, e que esta graça que já está em nós, ela possa ser transmitida também a cada irmão e a cada irmã. Logo estaremos aí desejando uns aos outros votos de um Feliz Ano Novo, e é bom lembrarmos que esse ano só será, esse novo ano será um ano feliz, se formos capazes de transmitir ao outro esta graça de Deus que está em nós. Eu tenho dito que o calendário, ele muda só uma folha, um dia, mas o que deve mudar realmente para ser diferente é a nossa atitude, porque se não houver realmente uma mudança de atitude, tudo continuará tal e qual. Então, peço desde já a Deus que nos ilumine, que o menino Jesus nos favoreça esta graça, para que compreendendo isso, a gente possa ter realmente atitudes novas, nos comprometendo mais com a construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária, que haja mais amor entre nós, para que esse novo ano possa realmente ser uma nova vida e um ano favorável para vivermos com mais paz e com mais alegria. Que Deus então abençoe a todos.